Então, ser militar é isso, é ser profissional, é respeitar a hierarquia e disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado, a política, a partidária, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar, é não ter corrente, isso não significa que o cara não seja um cidadão, que o cara não possa exercer o seu direito, ter sua opinião, ele pode ter, mas ele não pode manifestar, ele pode ouvir muita coisa, muita gente falando que ele faça isso, faça aquilo, mas ele faz o que é correto, mesmo que o correto seja impopular, porque democracia pressupõe liberdade, garantias individuais, políticas públicas e também é o regime do povo, alternância do poder, alternância do poder, é o voto. E quando a gente vota, tem que respeitar o resultado da unha, não interessa, tem que respeitar, é isso que se faz, essa é a convicção que a gente tem que ter, e esse que a gente não vota, nem sempre a gente vota, nem sempre é o que a gente queria, não interessa. Esse é o papel de quem é instituição de Estado, instituição que respeita os valores da pátria, como de Estado.